Viajando dia, noites e bares encontrei seu encanto Achei que seria fácil seguir o ritmo dos seus passos Pela madrugada lembra do Cusco, Chile, Copacalana O sete na sua dança, poda xingai uma cubana Loca, para ti a noite é muito corta Loca, para ti o mal tempo não importa Loca, com salvo brindando sua copa Loca, pero linda como uma rosa Quando a noite chega você desperta todos os seus instintos O talo da lua cheia, a primeira taça de rio de rio Pela madrugada lembra do Cusco, Chile, Copacalana Você tem na sua dança, poda xingai uma cubana Loca, para ti a noite é muito corta Loca, para ti a cerveza é pouca Loca, mereces vamos buscar outras Loca, perigosa como uma rosa Llegaste a minha casa sem avisar Llegaste a minha casa sem avisar Ai meu parte de ensañona Diciéndome hola loco Que tá sempre para meu mañanero E ao outro dia, ao meio do dia Já despertas dizendo Ai que resaca de rayos Quero a que entere de bien paraguayo Ai que resaca de rayos Quero a que entere de bien paraguayo Loca, e para ti a vida é tão corta Loca, para ti a mais tempo não importa Loca, e quando baila com a faca corta Loca, é perigosa como uma rosa Loca, loca, loca